Bacana, pode dar uma forçinha aqui pra ti. Olha isso aqui, ó. Puta, salvo, véi. Você é louco, fazer compra, mano. Já tô aprendendo barato, né, véi? Tô aprendendo porque não é fácil, né, véi? Bora por aqui? Bora. Tá indo a pé, mano? Quer uma caroninha? Vamos nessa? Bora que eu já te levo, a gente já vai junto. Bate um papo, toma uma geladinha. Aí a gente troca aquela ideia. Firmeza? Bora, velho, acho que eu vou a pé mesmo, valeu mesmo. Não, vamos nessa. Não, vamos comigo, você vai comigo. Bora lá. Não, não, vamos comigo. Pera, entra aqui comigo. Vem, toma uma geladinha. Não, deixa pra próxima. Bora, querido, vamos lá, meu. Quer não? Não, tranquilo. Valeu, mano.